E além do futebol, a Copa do Mundo também vai mostrar algumas das expressões da cultura brasileira, como teatro, dança e música. Entre os dias 10 de junho e 15 de julho, grupos de todas as partes do país vão se apresentar nas 12 cidades-sede do Mundial de Futebol. O nome dos grupos e os artistas selecionados foram divulgados hoje e podem ser conferidos no site do Ministério da Cultura.